Em meio às incertezas e enormes filas enfrentadas pelos brasileiros para garantir o auxílio Brasil, a Petrobras, responsável por uma porcentagem expressiva do PIB, distribui de maneira pornográfica, de tão explícita, um auxílio mercado para o mercado financeiro. Como isso funciona? Até esse mês de novembro, a empresa lucrou cerca de R$ 75,1 bilhões e, em vez de investir em pesquisa, estrutura ou energia limpa, a empresa optou repentinamente por repassar a maior parte dos seus lucros para os seus acionistas. Em 2021, a empresa distribuiu cerca de R$ 63,4 bilhões de seus lucros, cerca de R$ 26,6 bilhões, que representam 42% do total, vão para estrangeiros. E os outros R$ 13,3 bilhões, que correspondem a 21%, vão para alguns brasileiros, os mais ricos. E vale lembrar que esses dividendos são isentos de imposto de renda. O governo federal também leva a uma grande fatia dessa torta. Você pode conferir todos os detalhes na reportagem de João Romero e Fábio Terra, no Intercept. É tanto número, tanta estatística, né? Não representa sei lá quantos lucros, vão para fulano e fulano. Parece que eu tenho noção do que eu estou falando, mas não tenho não. Triste demais. Só sei que eu passei raiva, é o que interessa. Arthur Lira é presidente da Câmara dos Deputados desde fevereiro de 2021. Mas a sua eleição ainda é assunto. Havia denúncias de que o apoio maciço à eleição de Lira envolveria a compra de votos através de emendas. Mas nunca ninguém tinha admitido isso. Até uma entrevista exclusiva ser publicada pelo Intercept. Nós entrevistamos o delegado Valdir, que é deputado federal e ex-líder do PSL, o partido pelo qual Bolsonaro se elegeu. Valdir nos contou que foram prometidos 10 milhões de reais em emendas para cada deputado que votasse em Lira. Isso escancara o funcionamento do orçamento secreto do Bolsolão na compra de votos pelo governo federal. A íntegra dessa entrevista, que foi feita pelo repórter Guilherme Mazieiro, está no nosso site, com trechos em áudio. Quem manda no governo hoje é o Lira. Não é o Bolsonaro, é o Lira. Essa frase também é do delegado Valdir. E para que Lira consiga mandar no governo, ele precisa de gente que conheça como funciona o orçamento federal. Que é um troço bem complexo. Então, agora você vai conhecer os articuladores profissionais que trabalham com o Centrão, operando o orçamento secreto no Congresso e no Palácio do Planalto, juntinho de Bolsonaro. A função do resumo da semana é auto-explicativa, né? Mas o Cama de Gato traz o contexto e a análise. E é disso que a gente precisa nesse momento. Leandro Demori convidou o Guilherme Mazieiro para falar sobre quem são esses assessores, e aqui está um trechinho. Na Câmara tem uma assessora que está com o Lira, que é extremamente competente para a organização de dados, de planilha. É um braço direito da articulação política dele. O papel dessa pessoa é reunir informações das demandas dos deputados e municiar o Lira para uma eventual negociação, alguma coisa desse tipo. O Cama de Gato é exibido toda quarta-feira, às 19h30, no canal do Intercept no YouTube. Anota aí para não perder as próximas edições. Enquanto manifestantes de países vizinhos derrubam as estátuas de figuras violentas da história mundial, alguns brasileiros entraram em desespero com o incêndio da estátua de Borba Gato, em São Paulo. Você lembra desse episódio? Então chegou a hora de acompanhar o acontecimento de outro ângulo. Lançamos um documentário sobre Paulo Galo, que foi preso como um dos ativistas que lideraram o protesto. Quando você entrar no canal do Intercept no YouTube, vai conhecer a história do Galo e os argumentos para que a estátua de Borba Gato seja derrubada. E se você achou o nome de Paulo Galo familiar, não é por acaso. Em outro vídeo do Intercept, Galo falou sobre as suas dificuldades da rotina como entregador do iFood, que são comuns aos colegas de profissão. Nem todos os setores da nossa economia estão péssimos. Graças ao desmonte das leis ambientais brasileiras, o agronegócio e o mercado financeiro estão vivendo momentos de glória fora dos holofotes. Eles se uniram para liberar operações de risco e especulação de terras, o que faz com que empresas desconhecidas pelo público, como a Brasil Agro, consigam movimentar bilhões fora do olhar do público. Triste demais, né? Essa reportagem do João Pérez é uma parceria entre o Joio e o Trigo e o Intercept. Não acredito que eu estou olhando para uma pessoa que ainda não assina a newsletter do Intercept. Ela é gratuita! E agora não vai ter mais desculpa, tá? Essa semana nós vamos sortear só para quem assina news. Um super kit do Tibi, com o livro da Vaza Jato, da Letícia Duarte, o livro Jornalismo Vando, do João Filho, e o livro Cosa Nostra do Brasil, do Leandro Demori. Se eu errei na pronúncia, aí é com vocês que entendem italiano. E mais um livro surpresa, da nossa curadoria. Além disso, tem duas canecas do Intercept, como essa aqui, que vocês pedem o tempo todo, e dois adesivos do Tibi para você tirar onda. Mas, lembrando, é só para quem assina news. Então corre lá, bota o seu e-mail no link e não perde essa!